Olá amigo do YouTube, eu era guarda de cemitério, essa é a história de hoje. Espero que gostem, comentem, compartilhem o vídeo com seus amigos, vamos lá para a releitura. Vai ser uma longa noite, disse o guarda do cemitério Rick, era o nome dele, já estava velho, era impressionante a familiaridade que ele tinha com o lugar, pelo menos não vai chover. Retrucou o padre colocando a maleta no porta-malas, Kevin era novo no ramo sacerdotal, decidiu ser padre por um impulso que jamais conseguiu compreender. Era uma boa profissão, um sino soou distante, os pássaros voaram, põe entre as árvores. Kevin abaixou o capô e olhou em direção a um velho portão caído. Havia um gato preto, o animal era estranho e ao mesmo tempo estava atento aos movimentos dos dois homens. Faz tempo que ele vem aqui, acho que é de um fresco. Um o que? O guarda, acendeu seu cachimbo. Nada, nada. O padre entrou no carro e deu a partida. Deve ser bem solitário por aqui. Com o tempo, Rick olhou, exerciculou em direção aos túmulos. Vocês acabam percebendo que tem muita companhia. O carro começou a andar. Feliz esta-feira 13, padre. O padre balançou a cabeça e dirigiu a estrada fora. Rick fechou o portão do cemitério. A noite caiu e com ela o frio de outono e a nebrina densa que logo cobria as lápis. Rick estava sentado perto da janela. Acendeu novamente seu cachimbo e bebeu um gole de café preto. O rádio estava ligado em uma estação de músicas antigas. O relógio marcou meia-noite. É a hora da ronda. Rick vestiu seu casaco desbotado e agarrou a lanterna. Abriu o portão e sentiu o vento cortante entrar. Saiu para dar um passeio às noites. São silenciosos entre os mortos. E o silêncio é tudo o que o homem precisa para manter a sanidade. O velho Rick gostava de ler os nomes gravados em cada tumbo. Conhecia quase todos. O gramado estava úmido e os pés de Rick começaram a gelar. Estava chegando na parte mais antiga do cemitério. Um antigo pântano de súbito. Um som intenso ecoou por entes os mausoléus. Rick expediçou-se e seguiu as batidas fenéticas. Alguns tubos estavam destruídos. O que impossibilitava a passagem do velho guarda. Foi quando Rick saiu em uma clareira que sua lanterna falhou. Ele acendeu meia dúzia de fósforos e chamã e revelou os tubos ancestrais. E mais além, uma cena botesca cinco metros à frente num pequeno altar de levantávamos dos restos de um tronco apodecido de árvore. Uma sombra gigantesca estava parada ao lado da oferenda. Os fósforos apagaram queimando os dedos de Rick. Um grito aterrorizante e desesperador ecoou na escuridão. Antes de perceber, ele já estava correndo em direção à guarita. Os gritos eram assentantes. Rick não via nada em meio à súbita escuridão do Vale dos Mortos. Tupressou e caiu no chão úmido. O resto foi apenas um borrão. O despertador tocou o Rick e acordou em sua cadeira e deixou o cachimbo cair. Era a hora da ronda. Foi um sonho estranho. Pessoa ter ouvido um grito distante. Levantou-se e olhou pela janela. O gato preto ainda estava lá. Essa, gente, é a história de hoje, né? Esse guarda do cemitério, Rick. O que ele pensou, né? Seu sonho, o que ele sonhou. Mas, para ele, foi muito real o seu sonho. E, por ser guarda do cemitério, ter essa experiência, como muitos outros guardam, ter a sua experiência e deixe os seus relatos, as suas histórias, né? Que eles contam o que acontece lá com eles. Então, é essa a história de hoje. Espero que gostem. Gostem, se inscrevam no canal, comentem, compartilhem o vídeo. E até o próximo vídeo. E fui. E aí E aí E aí